E aí galera, meu nome é EI, bem-vindos a mais um vídeo de Splinter Cell, então clãs Blacklist, foda-se o nome, mas o jogo é bom. A gente está na missão ainda lá no Irã, mas agora a gente está fugindo e a gente tem que usar o drone para proteger os carinhas aqui. Como é que eles sabem que é inimigo, cara? Fala pra mim. Dá pra trocar a arma, mano. Droga, fomos detectados. Quer dizer, eu não sou muito bom em face, mas os canais militares estão muito ativos. Não vai durar muito até a defesa dele se mobilizar. Aqui dá pra aumentar a vida. Nossa, que massa de selva agora. Veículo abatido. Hostiles eliminados. Hostiles eliminados. Veículos de perseguição bloqueados. Você está seguro. Vejo você no avião. Nossa senhora. Vai... Os brigos... De novo... Não. O Sam vai de novo brigar com a menina. 15 hostiles não alertados. Bacana. Vamos embora. Vamos embora. Esperava um agradecimento. Você teria feito o mesmo no meu lugar. Arriscar uma guerra para salvar sua vida? Eu fiz o que fiz em nome da missão. Acho que a presidente não é a única com uma boa desculpa. Os dados que encontramos liberam o Irã de envolvimentos com a Black East. Eu não estou dizendo isso. Olha, eu sei que não. Você acha que errei como Briggs errou em Londres, não é? As decisões que temos que tomar não são preto no branco, Sam. Só não podem ser pessoais. É mesmo? Então dê o exemplo. Sabemos muito bem que você arriscaria tudo se a vida do Vick estivesse em jogo. Vick não tem nada a ver com isso. Ele é o único motivo para estar nesse avião. O que você valoriza mais do que a missão? A equipe. Graham. Obrigado. É, até que enfim você ficou gente boa e seu otário. Quer me agradecer, fale com o Briggs. Precisamos dele para termos sucesso. Aí, pessoal. O localizador. A arma química. Tá quase em solo americano. Vixe, aí não, hein galera. Aí não, hein. Completamos. QG da Irã que não tem nada a ver com isso. A gente tem que falar com o Briggs, é isso? Cadê o Briggs? Cadê Briggs? Briggs, 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 Briggs. Sam. Me diga se você quer que eu examine as melhorias do avião. Entra em contato com sua filha através dessa linha. Eu não sabia que tinha isso não. Cadê? Que linha? Aqui? Vamos ligar para Sarah. Muito bom explorar o jogo. Oi. Só liguei para saber como é que você está. Eu não sei, com medo. Está acabando o prazo no lance da blacklist e as pessoas estão se escondendo nos porões. Há lugares piores para se estar agora. Vamos entrar em guerra com o Irã? É o que todo mundo está dizendo. Depende da presidente e da rapidez com que ela lê o que o Grimm manda para ela. Você... Não, eu não vou perguntar. Bom. Ah, antes que eu esqueça, o tio Vic mandou lembrança. Ele acordou? Falou com ele? Uns cinco minutos antes que dessem outro sedativo. Ele está com muita dor. Mas disse que quando voltar, você paga a serviço. Esse é o Vic que eu conheço. É bom ouvir isso. Meu bem, olha... Eu preciso que faça um favor para mim, tá bom? Fique em casa amanhã. Eu... Vou ficar. Ótimo. Pai, eu... Eu não posso contar para você. Faça isso por mim, por favor. Fechou, fechou. Falamos com a Sora e escutamos... Algumas coisas. Parece que deu uma missão para a gente. Que bizarro. Aqui a ala médica, né? Não tem nada de mais... Coletar dados. Que isso, mano? Sei lá que porra é essa aqui. Arte conceitual. Arte conceitual do jogo fica no... Enfermaria. Aqui dá para ir? Dá, dá para ir. Eu nunca tinha explorado o avião, então eu acho que é legal a gente explorar um pouco ele. Para saber o que tem. Tem um helicóptero aqui, mano. Que da hora. Mas tem alguma coisa importante? É isso que eu preciso. Tem alguma coisa importante? Parece que não. Vamos embora, galera. Vamos pular. Uh! Uh! Não, não vai. Ah! Eu acho que os pendrives que eu vou pegando na missão, galera, eles vêm para alguns lugares do avião e aí a gente consegue ver algumas coisas que a gente acaba desbloqueando, né? Eu acho que é isso que acontece. Vamos subir aqui? Não dá para subir aqui? Não, não dá. Vamos atrás do Briggs. Briggs, 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 Briggs. Ah, o Briggs estava aqui do meu lado de mim. E aí, Sam Briggs. Bom trabalho no terreno. Você nem me queria na operação, sir. Eu sei. Você foi corajoso. Como em Londres, não foi? Olha, esquece Londres. Preciso de você na missão da Blacklist. O quê? Aí sim. Posso te ensinar a tomar a decisão certa, mas arriscar sua vida para seguir seus instintos? Ninguém pode ensinar isso. E estamos bem? Aí sim. É assim que funciona. Não é preciso ser cuzão. Missão do Briggs cooperativo. O quê que é isso? O quê é progresso? Ah, sei lá, mano. Vamos voltar. Bom trabalho, Briggs. Valeu, Briggs. Parece que tem trabalho para mim. Isso aí, mano. Tem que ser gente boa. Agora a gente vai para a missão, porque... Na verdade, vamos falar com a mina aqui. Logística civil. Soube que uma fuga de gás causou uma grande explosão no centro de Tehran. Aparentemente não estivemos lá. Na verdade, não vai ser boa para ninguém. Não acho que eles vão deixar passar isso. Se não vamos impedir a guerra, podemos adiar. Agora temos tempo para descobrir quem está por trás da Blacklist. Melhores do avião. Isso que eu quero. A gente pode melhorar a cabine. Aumenta o alcance do radar e mostrar as direções a serem seguidas. É 133 mil. Desbloqueia a protótipo de submetralhadora e espingarda para a compra. Isso que é legal. Revela a localização de dead drops no HUD. Revela todos os objetivos secundários à distância. Bom... Não vou fazer isso agora. Provavelmente quando eu jogar novamente esse jogo. Engeneração ainda mais rápida nos modos de um jogador cooperativo. Legal. Isso que é bom. Desbloquear um espaço de equipamento personalizado. Não. Mecreia 7 armas no mercado único para a compra. Legal. Mas não. Personalizar o equipamento no campo. Exceto imperfeccionista. Nossa, a gente pode personalizar. Que legal. Eu vou pegar esse... E regeneração rápida. Beleza. Agora a gente vai pra missão, galera. Vamos lá. Pátio Ferroviário, Filadélfia. Campanha de um jogador. Tem várias outras missões. Tem uma outra missão aqui de boa. Mas a gente vai fazer a missão da campanha. Pediram a Blacklist soltar gás nervoso no sistema de metrô da Filadélfia. Ok. Você tem atualizações, Olly? O localizador indica movimento em direção à Sunna E95. Peguei fotos das câmeras da estrada. Envie as fotos ao Charles. Se algo mudar, me avise. Você não ia ficar em Nova York? As coisas mudam. Temos uma placa de matrícula parcial. Procura. Já é. O localizador na arma química está na entrada da Filadélfia. Não devíamos ter deixado o carregamento chegar ao país e se não chegarmos a tempo. Não vamos parar apenas esse ataque. Vamos parar todos os ataques. Tenho monitorado os interrogatórios do DCS vindos de Chicago. Sadiq tem um pequeno círculo de comandantes. O DCS acredita que eles são responsáveis pelos ataques da Blacklist. Se capturarmos um comandante vivo... Podemos descobrir os planos da Blacklist. Agora terrível pra arriscar tudo. O furgão deles é alugado junto com os outros cinco, usando o mesmo número de cartão de crédito falso. O localizador está parando. É na Oregon Leste. Voltando na Columbo, sou o Pará. Na estação do trem. Pegue imagens das câmeras de segurança. Ou os outros veículos dos engenheiros já estão lá. As bombas podem estar atrás. Bora, mano. Bora. Pouso o avião. O aeroporto Filho International nos deu permissão para pousar. Cabine, completamos a aproximação final. Algo sobre o dispositivo de Londres? Estou esperando. Já confirmei um procedimento de desarme. Bom, Charlie, vou bloquear as comunicações de rádio. Não podemos arriscar uma detonação. Pode crer. Briggs, você vai pro terreno comigo. Vamos agora. Genial. E aí, mano. E aí. Vamos lá, brothers. Largar a fumaça é opcional. Quando você tem muitos salvos... Ah, vamos embora. Vamos embora. Aqui, largar a fumaça. Cala a boca aí, Charlie. Quero jogar, irmão. Pronto. Vis olhos hostis na traseira do furgão da frente. Aê, a gente está em um lugar aberto agora. Pronto. Da hora. Em posição. Confirmação visível. Condutor marcado. Recebido. Três. Dois. Um. Sam vai até a primeira bomba antes que ela detone. Ela atacando alto. Não, ele atira de costas. Décima. Os brigas da cover pra gente. A gente vai atrás desse maluco. Mais um derrubado. Ai, tem um cara atrás de mim, mano. Aqui. Não, 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 não. Aqui. Uf. Beleza. Vamos lá na bomba. Olha, não tinha uma área livre? O que você está atirando, hein, irmão? Você é louco da cabeça? Grim, desarmando a primeira bomba agora. Certo. Acionando o bloqueador de RF. Batman, o sinal é bom. Temos posições de três outros dispositivos, Sam. Um deles está num túnel perto de você. Outro na estação. O terceiro está na rotatória. Temos um relógio em contagem regressiva e terreno demais. Vamos nos separar. Enviando a localização deles para o seu Opsat. Você está ficando igual a Grim. Recebido. Grim tem a localização do líder? Enviei nosso melhor palpite para o seu Opsat. Segundo o sorvente, ele é o chefão dos engenheiros nesse ataque. Vamos perguntar a ele. Beleza. Boa sorte, Grim. Vamos desarmar uma bomba. Onde eu vou me meter dessa vez? Será que a gente vai jogar com o Briggs? Briggs, você tem que parar a bomba antes que eles alemem. Briggs, galera. Mas olha, olha, por que ele é diferente? Galera, eu estou querendo jogar com o mouse essa parte aqui. Ixi, não dá, não dá. Por que ele é diferente, cara? Que da hora assim, eu acho até melhor, mano. O problema é que, pô, mirar com o controle é um saco. Eu tentei jogar com o mouse aqui e ele não deixou, mano. Eu tentei jogar com o mouse. Tem um granatone de galera. Ele está ali! O que você está fazendo aqui, velho? Eu não estou vendo ninguém. Eu não estou vendo ninguém. Pera a vida aí, logo. Os caras tomam um tirinho. Da hora, eu gostei da missão assim. Green? Briggs, e aí? Eu tenho aqui os esquemas da fotografia que o Sam tirou em Londres. A bomba tem um sistema de dispersão em aerosol. Parece que foi assim que o envenenaram. Vai ficar tudo bem. Você só tem que abrir a cobertura bem devagar. Não, não. Eu preciso falar com a Green agora. É, ela tá ocupada com o Sam, localizando o líder. Olha, você acha que eu gosto de trabalhar com você? Vai se ferrar, Briggs. Envie logo os detalhes pro meu site, Charlie. Dispositivo offline. Chegamos ao local seguinte. É, ele ficou com um pouquinho de receio, cara. Que bizarro. Por que será? Tá certo. Desarmar a terceira bomba. Galera, estamos já na terceira bomba. O SM sugere que a área ao redor da bomba está minada. Minada? Todas as patrulhas inimigas estão no chão, Sam. Não estou vendo ninguém em cima dos trens. É ruim esses caras de capacete, mano. Nossa, tem uma mina ali. Eu tenho que pular aqui, ó. Acho que tem um Sniper, velho. Ah, tá complicado, hein, galera. Tá complicado aqui, hein. Ah! Uh! Nossa, eles tão me cercando, galera Que isso, velho? Que que é isso? O cara é um ninja O cara é um ninja Todas as patrulhas inimigas estão no chão, Sam Não estou vendo ninguém em cima dos trens O que é isso? Que barulho foi esse, mano? Tem cachorro aqui, mano Olha a mina ali, mano Uh, quase Vou matar esse brother aqui Outra mina aqui, será que eu consigo passar? Passei Assim um cara consegue Um cara consegue pisar na mina, velho Beleza, o sniper está aqui A gente já conseguiu passar Matar o sniper aqui, né? Vamos capturar ele Oh, não, não, não Mata, 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 louco Vamos capturar vivo Capturar vivo Nossa, conseguimos pelo menos capturar o cara Achei que ele ia matar ele no letal Não estava no letal Galera, eu vou descer aqui E a gente vai terminando o vídeo por aqui Se ele deixar eu terminar o vídeo por aqui Ele não está deixando eu descer, mano A gente vai terminando o vídeo por aqui, galera A gente já chegou na terceira bomba Muito obrigado por vocês terem assistido Se inscrevam no canal se você não é inscrito E a gente continua no próximo episódio, ok? Então é isso e fui!